Bom dia a todos, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Saudar aqui nesse dia 8 de março todas as mulheres presentes, acompanhar aí a deliberação da presidência e tentar fazer um esforço concentrado para que na próxima sessão a gente consiga trazer a pauta o maior número de projetos que tenham alguma afinidade com a pauta da mulher ou questão de gênero e principalmente projetos também que sejam de autoras, deputadas, mulheres aqui na casa, em homenagem aí, seguindo a linha que o presidente adotou nesse mês de março, mês da mulher. Cumprimentar a todos os presentes, deputado Felipinho Raves, deputada Verônica, deputado doutor Serginho, Vinícius Cozolino, deputado Luiz Paulo, deputado Fred Pacheco, ausente o deputado Delaroli, membro titular da comissão e, por consequência, assume a titularidade, deputado Luiz Paulo. Ontem fui procurado pelo deputado Luiz Paulo, já foi corrigido um procedimento de encaminhar para as assessorias os pareceres na integralidade com os votos dos projetos em pauta, tanto para os deputados membros titulares quanto para os deputados suplentes, haja vista que os suplentes também funcionam como titulares e tem que ter acesso antecipado aos votos para formular eventuais votos divergentes e a sua posição para votar caso seja necessário. Então já está corrigido e para a próxima pauta já seguirá o trâmite normal. Iniciando os trabalhos, eu... Se você quiser sair antes, me fala, se você quiser ainda ter aqui algum... Não tem algum especial que ele discute antes? Vamos seguir o trâmite normal, e aí... Deputado Vinícius, vou tomar liberdade aqui, o deputado Vinícius tem uma audiência às 13 horas, vai ter que se ausentar um pouco antes. E a deputada Verônica também tinha me relatado que tem a comissão aqui ao lado, que ela precisa estar presente também, é uma audiência pública, né? Na verdade é uma reunião, mas é uma reunião importante para falar sobre a questão da Martins Pena, da Escola Martins Pena, que nos procurou, comissão de cultura em função da interdição do prédio. Então, falei para o deputado Vinícius, se a V. Exª tiver necessidade de inverter algum projeto que tenha uma discussão mais profunda, fique à vontade. É porque tem um almoço que o presidente convocou as deputadas e essa reunião, então... Perfeito. Então eu vou seguir a pauta normalmente. Deputado Vinícius, se quiser antecipar algum para fazer uma discussão mais aprofundada, V. Exª pede a inversão, caso contrário, a gente segue a pauta, porque acredito que mesmo com a ausência de ambos, a gente continuará com o quórum para a deliberação, a gente segue a pauta normalmente. Presidente, eu também vou participar da Comissão de Meio Ambiente, que é meio-dia. Tinha até falado com o senhor antes. A orelha do presidente da Comissão de Meio Ambiente, que por marcar a reunião trepada com a CCJ, no mínimo... Logo em seguida, né? É, vou falar com ele hoje. Bem, passar para o primeiro projeto da pauta, os projetos de minha relatoria, projeto de lei número 1887-2020, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre a proibição de hospitais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e seus municípios de manterem recepções e salas de espera diferenciadas para pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, e dos convênios ou particulares e das outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade, mas o projeto foi retirado pelo pedido do autor, então eu estou retirando de pauta, mas já antecipo que o parecer é pela constitucionalidade, mas está retirado de pauta. Projeto número 2 da pauta, 5-4-18-2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que proíbe a venda de remédios para emagrecer, chás emagrecedores, termogênicos, pré-treino e similares aos menores de 18 anos sem apresentação da prescrição médica. O meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, o parecer foi aprovado. Passo ao projeto número 3 da pauta, projeto de lei, número 5-4-8-8-2022, deputada Tiaju, que dispõe sobre o Estatuto das Vítimas de Calamidades Públicas no Estado do Rio de Janeiro. O meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir, senhor. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o artigo 16 desse projeto de lei, ele tem a seguinte redação. fica autorizada a criação do Fundo Estadual de Custeio dos Serviços de Apoio e Projetos do Ministério Público para a restauração das vítimas de calamidades públicas por meio de repasse de 0,5% de receitas de tributos estaduais. De um, estamos invadindo com ele a competência do Ministério Público. De dois, estamos vinculando receitas a fundo. Então, eu não estou discordando da constitucionalidade. Acho que o caminho, talvez, melhor fosse constitucionalidade com emenda supressiva ao artigo 16. Eu concordo com a vossa excelência no que diz respeito à questão do repasse. Mas, sob o ponto de vista de adentrarmos na competência, eu me permito discordar porque está muito claro que é autorizado. Isso vai depender de mensagem própria, mas... Sim, mas quando ele está autorizado... Encararia como uma indicação, autorizado, você não está sendo coercitivo. Não, mas quando ele está autorizado, nós estamos dizendo para o Ministério Público que ele pode fazê-lo sem lei. Você está entendendo? É. A gente faz isso muito com executivo. Eu discordo, eu discordo, mas... É sujeito à mensagem, mas concordo com a vossa excelência do ajuste necessário. Peço o Vênia aqui, então, para reformular o meu parecer, no sentido de ser constitucionalidade com emenda, justamente para alterar o artigo 16. E aí a gente já suprime também, aproveita, para superar qualquer dúvida, já suprime essa questão relacionada ao fundo, inclusive a questão da autorização, porque aí não gera mais dúvida para ninguém. Então, ratificando aqui, retificando. O meu parecer é pela constitucionalidade com emenda para a correção do artigo 16. E tem que fazer uma alteração também, deputado Luiz Paulo, no artigo 14. Porque faz uma regulação genérica. Então, aproveitando que estou revendo o voto, eu altero o 16 e o 14. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se eu acho que aprova, permaneça em discussão, parece que foi aprovado. O projeto 4 da pauta é o projeto de lei nº 67, de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei nº 5645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia dos Povos Indígenas a ser comemorado no dia 19 de abril. O meu parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O projeto 5 da pauta é o projeto nº 197, de 2023, de autoria do deputado Bruno Dauari, que dispõe sobre a política estadual de habitação de interesse social, PIs, e dá outras providências. O parecer original pela constitucionalidade, que o projeto é constitucional, mas me surgiu uma dúvida acerca da lei 11.041, de 2008. Então, eu também vou retirar esse projeto de pauta para verificar a eventual congruência entre a lei... A prejudicidade, não. Exatamente. Eu queria que o senhor anotasse, por favor, também. Pois não, deputado. Examinar a lei 964.3, de 7 de abril de 2022, novinha, que dispõe sobre a instituição do sistema de habitação de interesse social do Estado do Rio de Janeiro. Salvo engano, no texto da lei, deputado Bruno Dauari, a alteração expressa dessa lei que a V. Exª citou agora, a revogação. Mas também ela é pertinente. Mas a 964.3, ela se remonta também à lei federal. Eu estou achando que está cheio de superposição. Está retirado de pauta? E aí, se a V. Exª quiser vista conjunta também, a gente aponta junto, mas para verificar essas superposições... Eu acredito na sua caneta. Então, vamos embora. Retirado de pauta pelo relator. Projeto de relatoria, deputado doutor Serginho, projeto número 8 da pauta, projeto de lei 5685, de 2022, de autoria da deputada... Ah, desculpa, o 7 da pauta. 6. 6. 6, 6, 6, 6. Projeto de lei é de autoria da deputada Zeidan. Esse é de minha relatoria ainda. Projeto de lei número 6 da pauta é o 202, de 2023, de autoria da deputada Zeidan, que autoriza a criação do sistema de apoio para melhorias habitacionais no Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela constitucionalidade. Para discutir isso, Sr. Presidente. Para discutir, deputado Luz Paulo. Sr. Presidente, este projeto de lei 202, de 2023, só há de se lembrar, deputado Max, em 22, fez aprovar a lei 9861, de 22 de setembro de 22, que assegura às famílias de baixa renda, que possua e resida em um único imóvel no Estado do Rio de Janeiro, o direito à assistência técnica de habitação de interesse social e à melhoria habitacional pública e gratuita e da outras providências. Então, no meu entendimento, há alguma superposição. A sugestão era examinar isso melhor. Vou fazer agora, deputado Luz Paulo. 9861. O parágrafo único do artigo 1º coincide com o artigo 2º da lei 9861. De fato, está prejudicado. Ou então ela alterar a outra lei, né? O projeto, o item 6 da pauta, está prejudicado em razão da 9861, de 2022. Então, retificando meu voto, meu voto é pela prejudicabilidade em razão da lei nº 9861, de 2022. Projeto ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto 7 da pauta. Projeto de lei nº 329 de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, estabelece procedimentos de proteção ao meio ambiente marinho e costeiro do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências, meu parecer, pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente, o senhor... Para discutir, deputado Luspa. Não, 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 o senhor me permitiria vista a esse processo. Projeto com vista ao deputado Luspaulo. Passo ao número 8 da pauta. Projeto de relatoria, deputado doutor Serginho. Projeto de lei nº 5685 de 2022, de autoria da deputada Célia Jordão, que estabelece o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica e dá outras providências. Com a palavra o relator, deputado doutor Serginho. Sr. Presidente, o projeto de lei nº 5.085 de 2022, de 2022, estabelece o pagamento de multa indenizatória na hipótese de falha no fornecimento de energia elétrica e dá outra providências, parecer, pela constitucionalidade. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luspaulo. Doutor Serginho. Pois não. Eu entendi a natureza do projeto, mas acho que ela devia ter, no mínimo, citado a lei 8.987, de 1995, que é a lei das concessões e permissões no Estado do Rio de Janeiro, que lá no seu artigo 6º, ela define o que é serviço adequado, entendeu? Não, porque ela não está multando, criando a multa aleatoriamente, ela está respaldada na lei das concessões no artigo 6º, parágrafo 1º. O que diz o artigo 6º? Toda concessão e permissão pressupõem a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes no respectivo contrato. Parágrafo 1º. O serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficácia e segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Se nós vamos multá-la, multar a concessionária, é porque ela está descumprindo alguma lei. Que lei ela está descumprindo? Ela está descumprindo a 8987. Eu estaria dando uma sugestão, V. Exª, que talvez pudesse ter uma emenda para remeter à questão do que é serviço satisfatório e à lei 8987. Eu não sei se isso vai restringir bastante o projeto da deputada, que certamente vai ser objeto de regulamentação por decreto do Poder Executivo. Não há conflito entre o que dispõe esse projeto de lei com a norma geral. Não estou dizendo que é inconstitucional. Estou dizendo só que ela devia se respaldar na norma geral. Não estou dizendo que é inconstitucional. Porque, na verdade, existem inúmeras outras normas gerais que podem respaldar. A Código de Defesa do Consumidor, a própria norma que se usa. Mas essa é a lei da concessão. E ela está multando uma concessionária de energia elétrica. Mas não há problema, presidente. Se for assim, o relator não acha devido. Quando você fala de concessão... Eu, quando for a plenário, eu trabalho uma emenda sobre isso. Uma questão mais de técnica legislativa, mas... Agora... O projeto ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam em votação... Aprovado. Projeto número 9 da pauta, projeto de lei 6513 de 2022, também de autoria da deputada Célia Jordão, que dispõe sobre as atividades relacionadas ao desmantelamento de embarcações e de ativos marítimos offshore, em alinhamento à denominada economia do mar do estado do Rio de Janeiro, à gestão e reutilização de materiais e equipamentos, certificações, criação do fundo de emergência para a remoção de ativos marítimos, feira-mar, regras de incentivos à atividade de reciclagem, de embarcações e de outras providências. Bacana ver o movimento do Legislativo Fluminense atuando. E acredito que tanto o projeto do deputado Jorge Felipe, que foi de relatoria minha, quanto da deputada Célia, seja motivado por conta do acidente da embarcação na ponte Rio Niterói. Então, é importante essa resposta rápida do Parlamento Fluminense, em torno de um episódio, e mostra não só que os deputados estão, o Parlamento está antenado, e as discussões se aprofundando em tempo real, quando as coisas acontecem. Então, parabenizar tanto o deputado Jorge Felipe, quanto a deputada Célia, pela velocidade de proposição legislativa. Com a palavra, relator, deputado doutor Serginho. Sr. Presidente, parecer pela condicionalidade com emendas, porque como há no projeto de lei da deputada Célia Jordão, a definição de atribuições para o Poder Executivo, para salvaguardar um projeto extremamente meritório, eu estou transformando ele em autorizativo, e aí cabendo ao Poder Executivo executá-lo ou não, superando qualquer vício de iniciativa. O artigo 5º fala, inclusive, na criação do fundo, e aí parece que é a mesma lógica, e é nessa linha que V. Exª torna autorizativo. Torna autorizativo. Em discussão. Para discutir isso. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, este projeto de lei já foi tema de audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, porque trata do desmantelamento, que é uma questão maior do que a Bahia de Guanabara, é que aqui nós estamos falando de legislação no que diz respeito aos desmantelamentos das plataformas submarinas também de exploração de petróleo e gás. É um tema absolutamente relevante, até porque, até o presente momento, estamos aguardando todo o impulso que o novo presidente da República vai dar à indústria naval, porque a maioria desses desmantelamentos é feito fora do país. E aqui, este projeto de lei também está tratando de fundos e de incentivos fiscais, evidentemente, sem citar as leis de incentivos fiscais que regem cada uma dessas questões. O projeto é evidentemente meritório, porque o tema é um tema que está em pauta, mas tem uma série de legislações que trabalham com essa questão do incentivo fiscal. Assiste razão, me dá uma parte, deputado. Pois não. Assiste razão ao deputado Luiz Paulo, no que se refere, inclusive, ao artigo 5º, que trata dessa parte temática, eu também faria uma emenda no sentido de transformá-lo meramente autorizativo, enfim, para que o Poder Executivo possa avaliar, dentro do regramento, referente à tributação, se é o caso de se aplicar ou não. Mas era necessário fazer, deputado Dr. Sérgio, uma outra correção. é porque ela se remonta àquela lei de poliometal mecânico específico de Nova Friburgo. Quando existe uma lei de poliometal mecânico que foi considerada constitucional recentemente, de autoria do deputado Tutuca, que trata do tema de forma genérica. Então, ela não pode, para o desmantelamento, citar a lei específica de Friburgo. Seria o parágrafo 1º do artigo 5º. Isso, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, pelo menos trocar o número da lei, eu passo a lei para o senhor. Corrigindo na emenda para autorizativo o artigo 5º e alterando o parágrafo 1º e 2º para a correção da legislação pertinente. Perfeito. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vista desse... Projeto com vista para o deputado Vinícius Cosolino. Só peço a assessoria da presidência para registrar as alterações que foram feitas geralmente aqui. Ele vai com vista já registradas as alterações de voto. Nesse caso específico, então, para a gente não perder, já que o deputado Vinícius pediu vista, eu peço vista conjunto e proponho essa redação. Perfeito. do artigo 5º do artigo 5º. Mas, de qualquer forma, já vai com as impressões com a mudança de voto proposta pelo próprio relator e com eventuais alterações sugeridas pelo deputado Luiz Pão. Eu passo, então, ao projeto número 10 da pauta, que é o projeto de lei número 83 de 2023 de autoria dos deputados Stande Vieira, Março Canella, que autoriza o Poder Executivo a instituir programa de incentivo à saúde animal através da implantação e apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais. Com a palavra do deputado doutor Serginho. Senhor presidente, parecia pela constitucionalidade por se tratar de instituição de programa que não vincula, obviamente, o Poder Executivo, em que pese no texto do projeto de lei ter inúmeras normas determinativas, mas que só seriam, só viriam a ser aplicadas se o programa viesse a ser implementado. Então, parecia pela constitucionalidade exatamente por isso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. O relatório foi aprovado. Projeto número 11 da pauta do projeto de lei número 97 de 2023 de autoria do deputado Brazão, que obriga os fornecedores de produtos ou serviços do Estado do Rio de Janeiro a cumprir o prazo estabelecido nos contratos para entrega do serviço ou produto na forma que menciona. Deputado doutor Serginho. Retraços de matéria do consumidor de competência concorrente dos órgãos federativos parecer pela condicionalidade. Em discussão. Não havendo o que queira discutir em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Doze. Projeto de lei número 119 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 4549 de 6 de maio de 2005 com redação dada pela lei 6.610 de 6 de dezembro de 2013 para proibir a cobrança ao consumidor de qualquer acréscimo pela emissão e envio de carnê ou boleto bancário, bem como pelo serviço de cobrança, administração ou processamento destas transações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Deputado doutor Serginho. A fundamentação é a mesma do projeto anterior e o parecer pela condicionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Treze da pauta. 125 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.726 de 19 de maio de 2010 para atualizar os medicamentos que podem permanecer ao alcance dos usuários nas farmácias e drogarias no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Deputado doutor Serginho. Parecer pela juridicidade. Em discussão. Para discutir. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, tem uma resolução da Anvisa, número 41, de 27 de julho de 22, bem recente, que diz o seguinte, os medicamentos isentos de prescrição poderão permanecer ao alcance dos usuários nas gôndolas das farmácias e drogarias. Ora, então a Anvisa já regulamentou essa matéria. Todo medicamento que não tem prescrição médica pode estar nas gôndolas. Se a gente fizer o contrário, a gente vai... É uma redundância, mas não há óbice jurídico para a aprovação da lei. desde que ele escreva o que a Anvisa escreveu, só isso. Está de maneira subliminar previsto isso, uma vez que ele diz fica assegurado aos estabelecimentos comerciais, farmácias e drogarias, organizar em área de circulação comum, inclusive com alcance dos usuários para obtenção por meio de alto serviço os medicamentos isentos de prescrição médica. Então, assim, é uma redundância, eu acho que é muito mais uma matéria legislativa que visa dar publicidade a algo que já está regulamentado pela Anvisa. Não vejo óbice nenhum jurídico para seguir. Mas eu não estou criando óbice jurídico, eu fiz apenas um comentário, que eu botaria ali vírgula, consoante a regulamentação número tal da Anvisa, só isso. Ainda em discussão, o deputado Luz Paulo apresentou voto contrário, divergente? Não, não. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, se eu acho que a prova permaneça como estão, aprovado o projeto 14 da pauta é o PL 133 de 2023, autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 3.912, de 25 de julho de 2002, para permitir o cúmpito do tempo de serviço voluntário para fins de estágio obrigatório nas universidades e demais instituições públicas e da outras providências. Para parecer, relator, doutor Serginho. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade, trata-se de matéria feita à educação, que tem competência concorrente dos entes federados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam permaneça como estão, aprovado, vamos ao 15 da pauta, o projeto de lei número 205 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que torna obrigatória no ato da venda de passagens aéreas de forma presencial ou por meio de sites, a informação ao consumidor quanto aos seus direitos em casos de atraso e cancelamento de voos na forma que menciona. Doutor Serginho. Aparecer pela condicionalidade, matéria referente a direito do consumidor, competência concorrente do Estado, União e Município, aparecer pela condicionalidade. Em discussão. O deputado Luz Paulo não vai discutir nem o vernáculo, o site, não? Se a vossa excelência fosse discutir, ia me filiar ao seu entendimento, sem dúvida. Eu particularmente só saiba a minha posição contra os anglicismos. Acompanhe a vossa excelência, mas ainda em discussão, não havendo o que queira discutir em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Vamos ao projeto em relatoria do deputado Fred Pacheco. O projeto 16 da pauta é o 6423 de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei nº 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da resposta histórica contra o racismo no futebol, a ser comemorado no dia 7 de abril. Com a palavra do deputado Fred Pacheco para a relatoria. O meu parecer é pela juridicidade. Para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O projeto de lei nº 17 da pauta é o projeto de lei 76 de 2023 de autoria da deputada Gisele Monteiro, que altera o artigo 7º da lei 9.742 de 27 de junho de 2022 e inclui os parágrafos 1º, 2º e 3º. deputado Fred Pacheco. Aparecer pela juridicidade. Passamos ao décimo... Não, senhor presidente, para discutir. Para discutir, para discutir. Eu quero discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Deputado Fred Pacheco, na tradição da família Pacheco, vossa excelência é seguramente defensor das pessoas portadoras de deficiência. O artigo 7º diz o seguinte. O atendimento à pessoa surda poderá ser realizado à distância conectada à central Libras vinculada ao estado do Rio de Janeiro. Isso é o texto da lei. O texto do projeto diz o seguinte. Sempre que o procedimento se utilizar de sedação consciente, todas as unidades de saúde da rede pública e privada do estado deve garantir a presença do tradutor e intérprete de língua de livres. Então, o projeto está restringindo, porque a lei é mais ampla. Se quer introduzir esta forma... A lei ou o PL 6458? Pois é, o PL está restringindo o texto da lei. Mas há um PL, se não me engano, da deputada Marta também, que é o 6458. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte. Este da deputada... Que também amplia, ao contrário de restringir do que a deputada Gisele propõe. mas esse se restringe, a sugestão é que não modifique o artigo 7º, crie um artigo 7A. Você está entendendo? Porque, ao invés de a gente estar ampliando, a gente está reduzindo. Entendeu, deputado? Porque, na verdade, você está revogando o artigo 7º da lei anterior, restringindo o direito. Exatamente. Você faz um 7A e é um artigo novo. Acato a sugestão do deputado Luiz Paulo e vamos fazer isso, então. Criar um 7A. De prejudicar a idade? Para não prejudicar o projeto. Passa a ser constitucionalidade com emendas. E ele passa a ser constitucionalidade com emendas, exato. Juricidade com emendas. Me permite uma parte? Ainda não está em votação, mas eu gostaria de discutir para não chegar ao ponto de apresentar o divergente. O deputado Luiz Paulo faz menção à lei 9742, mas eu chamo atenção especial para o PL 6458 da deputada Marta Rocha de 2022. Na mesma lógica, o artigo 1º do projeto de lei da deputada Marta é o seguinte, esta lei torna obrigatório o acompanhamento das pessoas surdas ou com deficiência auditiva por um tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais de sua livre escolha nos atendimentos da saúde e em serviços de atendimento de outra natureza no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, bem abrangente. Mas ela não está prejudicando o artigo 7º da lei. Não, não prejudica. A minha dúvida que eu suscito ao relator é a eventualidade da gente anexar o projeto da deputada Gisele ao PL da deputada Marta que é mais abrangente e faz as menções necessárias também à lei a 9742. Entendeu? É a única coisa que ela não diz, ela não menciona a sedação consciente. Mas aí, nesse caso... É da deputada Marta Rocha. Deputado... É amplo, mas não trata da sedação... É deputado Frank Pacheco que é um experto no assunto. Vai estar até... Eu vou acompanhar a vossa excelência. Tá bom. Então, em discussão ainda, algum colega quer discutir? Em votação... Então o voto está pela anexação, é isso? Está pela anexação. Exatamente. Então, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado, o projeto foi anexado ao PL da deputada Marta. O projeto 18 da pauta... Foi anexado? Anexado. É pela anexação, não foi? Não, não. Ele deu... Ele deu... Ele deu o júri de cibato de cibato de cibato de cibato. Vou chamar... Vou chamar o trabalho à ordem, então, e repetir o projeto 17 da pauta, que é justamente sobre essa questão do tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais. O parecer original de vossa excelência foi pela constitucionalidade com emendas. Juridicidade. pela juridicidade com emendas. Exato. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, o parecer original do relator, senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado o parecer originário do relator pela juridicidade com emenda. Projeto 18 da pauta é o projeto de lei 110 de 2023 de autoria do deputado Arthur Monteiro, que estabelece a obrigatoriedade de que toda publicidade, oferta e contratos de quaisquer produtos ou serviços dirigidos ao consumidor idoso, o tamanho da fonte utilizada na escrita deve ser igual ou maior a 14. Para discutir, senhor. Eu também vou discutir, mas antes com a palavra do deputado Fred para o relatório. Nós alteramos. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Concluindo por substitutivo. Para discutir, deputado doutor Serginho e deputado Luiz Paulo. Antes de eu discutir, eu gostaria de saber qual é a emenda para ver se a minha questão está superada ou não. Escravos. Estabelece a emenda, estabelece a obrigatoriedade de que toda publicidade, oferta e contratos de quaisquer produtos ou serviços dirigidos ao consumidor idoso, o tamanho da fonte utilizada na escrita deve ser igual ou maior a 14. Não, ele quer saber a emenda. Não, já entendi. A emenda dele. A emenda não. Não, não superou o problema, não. A emenda. Mas não tem emenda. É pela constitucionalidade. É pela constitucionalidade com emenda. Mas ele falou com emenda, por isso que eu perguntei. Eu sei, mas ele cantou com emenda, eu perguntei qual é a emenda. Na verdade, é para transformar o projeto em autorizativo. Está bem, já entendi. Só que a gente não superou a questão que eu quero discutir. Posso discutir, por favor? Para discutir, deputado Luiz Paulo. Saudar o deputado Yuri, presente, e deputado Luiz Paulo para discutir. Primeiro, senhor presidente, o STJ, numa representação, um recurso especial, 1602-678, de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que já foi julgado, diz que não é aplicável se falar em publicidade. É só no contrato. Então, a palavra publicidade tinha que ser retirada desse texto. Estabelece a obrigatoriedade de que toda oferta é em contrato, mas não com publicidade. E, de dois, o Código de Defesa do Consumidor, é claro, o tamanho da letra é até 12. Nós não podemos legislar contra o Código de Consumidor. Nós somos concorrentes, mas não podemos legislar contra. Se o tamanho é até 12, a gente não pode botar até 14. Então, são duas questões. A retirada da palavra publicidade por causa da decisão do STJ e o tamanho da letra que não pode ser 14, tem que ser 12. Está lá no... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado doutor Serginho. Artigo 54, parágrafo 3º do Código de Consumidor. Deputado Luiz Paulo, eu queria ir além na discussão do projeto de lei por dois motivos. Primeiro, em relação, deputado Fred, a competência. A gente está tratando aqui de matéria de direito civil, que é a competência distrita da União Federal legislar sobre o tema. E o projeto de lei que pese o bom objetivo do deputado de melhorar a visibilidade dos textos expostos em publicidade, ele tem uma interferência direta no mercado, no mercado de publicidade. Por isso que não pode... Nós não podemos de maneira nenhuma interferir no mercado. Então, pedindo bem à vossa excelência, eu vou dar um voto divergente pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Mas se ele tirar publicidade, passa. Porque ir corrigir para 12, mas aí... Mas de qualquer maneira não nos cabe, não nos caberia como órgão estadual interferir. A gente está interferindo diretamente no mercado de publicidade. Daqui a pouco a gente está alterando a segurança jurídica de contratos que já estão sendo geridos em todo o país, em todo o estado do Rio de Janeiro, enfim, eu acho que é uma interferência que não nos cabe. A intenção nesse caso foi observar que o próprio artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor fala que tem que ser no mínimo 12. Mas eu... E a gente entende na minha leitura, o deputado Arthur teve a intenção de fazer algo para melhorar sem prejudicar. Por isso, nós tivemos a ideia de transformá-lo em autorizativo, em algo que pudesse contribuir ao consumidor que tivesse eventualmente uma dificuldade. sem... Ele fala em publicidade, oferta, contratos, enfim, fala inclusive do tamanho da letra para contratos. Então, assim, acho que me parece uma interferência que não nos caberia. Não tem a decisão do STJ que não pode. O que o senhor acha está decidido pelo STJ. Não pode limitar o tamanho de letra Vamos inventar. A leitura, deputado Fred, num viés até da pauta que vossa excelência atua, de maior atenção de pessoas com deficiência, dos idosos, tudo mais. E a minha leitura, já antecipando aqui meu voto, é mais, no sentido do doutor Serginho, de maior segurança jurídica e de menor ou nenhuma interferência tão abrupta assim na regulação de mercado. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação temos dois pareceres. O parecer original do relator pela condicionalidade com emenda e o parecer do deputado doutor Serginho pela inconstitucionalidade. Em votação, o meu voto é acompanhando o voto divergente do deputado doutor Serginho. Deputada Verônica. Vou acompanhar a divergência do vice-presidente da CCJ. 3 a 1. Deputado Vinícius Cusolino. Sr. Presidente, eu vou votar de acordo com o parecer original do deputado Fred Pacheco, porque entendo que existe realmente uma questão bem tangencial entre o direito civil e o direito consumidor, mas, como é uma questão dúbia, eu pretendo privilegiar o projeto do colega e entender que é uma questão de direito do consumidor. 3 a 2. Em votação, deputado Filipinho Raves. Vou acompanhar o relator Fred Pacheco. 3 a 3. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, por mais que eu queira ser jurista, sendo engenheiro, o STJ já decidiu que a gente não pode definir tamanho de letra para contrato de publicidade. Está decidido, está votado. Então, eu acompanho a divergência. Lembrando que V. Exª está fazendo menção não só à decisão do STF, mas... Do STJ. Desculpa, do STJ, ou ao Código do Consumidor, ao STJ? o STJ é quando está a palavra publicidade. Ao Código do Consumidor é que está o tamanho 14, quando o Código diz que tem que ser menor do que 12. Não inferior, não inferior. Não, o Código não diz isso, o Código diz assim, prevê que nos contrários de adesão o tamanho da fonte não poderá ser inferior a 12. Nesse sentido, o 14 pode. Exatamente. Não, não pode ser inferior. Não, a gente está em votação, eu só estou querendo entender a dinâmica do voto de V. Exª. O voto divergente falou a questão da inconstitucionalidade. Como tem a decisão do STJ, a divergência está correta, decidiu. Então, 4 a 3, proclama resultado, vencedor do voto divergente, deputado doutor Serginho pela inconstitucionalidade. Eu fico como relator do projeto, é isso? Deputado, e o doutor Serginho fica como relator do projeto pela, na divergência pela inconstitucionalidade. O famoso relator do vencido que ninguém entende o que o povo não consegue entender nunca. Como é que você ganhou e você é vencido? É o relator do vencido doutor Serginho. O que quiser. Impondo uma derrota ao Pacheco, fazendo memorar aqui os tempos do Márcio Pacheco derrotado com os projetos derrotados. O que era o deputado Luiz Paulo. Na verdade, o deputado Rodrigo. O Serginho. Sabe a alegria? Tô tentando ajudar os idosos e ainda sofro uma derrota. O Fred, o Serginho. Vocês vão ficar com dor na consciência por causa disso depois quando tiver alguém com mais de 65 anos que não consegue ler direito. Eu tentei ajudar. O Serginho, o Serginho sou eu ontem. Eu tentei. Na verdade, toda discussão que nós temos aqui, cada pessoa coloca o seu entendimento. Eu não tenho nenhum objetivo aqui de ter uma vitória ou derrota. Obviamente que não. Até porque a matéria com um voto sequer divergente, ela segue para o plenário, o plenário que vai definir isso. Enfim, eu só quis aqui externar o meu entendimento com o Zipo Mercado. Eu quis ter na alegria que o deputado dos Palos deu limpando essa derrota. Isso acontece com o Márcio. Eu tenho mais semelhança com ele o que é o da careca. Projeto de lei número 19, agora de relatoria do deputado Filipinho Ravel. Projeto de lei número 1968, 2020, autoria da deputada Dani Monteiro, que estabelece condições equivalentes para a venda e retirada de ingressos nos estádios do Rio de Janeiro. Com a palavra do deputado Filipinho Ravel para aparecer. Presidente, gostaria de retirar esse projeto da pauta para melhor análise. Projeto retirado de pauta a pedido do relator, projeto número 20 da pauta é o projeto de lei número 5361 de 2022, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei número 3919 de julho de 2002, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Deputado Filipinho Ravel. Projeto relacionado aos animais de rua, meu voto é pela constitucionalidade, presidente. Eu me perdi aqui. Qual é o número? A gente está no projeto 20 da pauta. É o projeto que altera o Código Estadual de Proteção dos Animais, de autoria do deputado Daniel Librelon. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, o parecer do relator foi aprovado. Projeto 21 da pauta, projeto de lei número 2 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre obrigatoriedade das unidades de saúde da rede privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de assegurarem informações a respeito da internação em unidades de saúde de sua rede ou não, em caso de não disporem de vaga para situações de emergência e ou urgência. com a palavra do deputado Filipinho Raves para aparecer. Projeto muito importante para a nossa população que tem que ir nos hospitais em caso de urgência e emergência e às vezes não tem uma orientação, uma informação, por isso eu voto pela constitucionalidade do projeto. Antes de botar o projeto em discussão, pedi à vossa excelência que observe duas leis, que é a lei número 7521 de 2017, e a lei 6629 de 2013, que pode haver versas sobre o mesmo tema e há uma dúvida sobre uma eventual prejudicabilidade do projeto relatado por vossa excelência. Não sei se vai ser objeto de debate e vai ser suscitado por outro colega, mas de qualquer forma coloco o projeto em debate enquanto vossa excelência. Posso retirar de pauta então para melhor análise? Então, projeto retirado de pauta pedido do relator para verificação de uma eventual prejudicabilidade. Positivo. Mas de qualquer forma também antecipo que acho que todos aqui votariam pela constitucionalidade, mas é só por uma verificação em torno da prejudicabilidade. Com certeza. O mérito é valoroso. O projeto número 22 da pauta é o projeto de lei número 63 de 23 de autoria da deputada Verônica Lima, que cria a lei de incentivo ao desenvolvimento do movimento cultural hip-hop carioca e dá outras providências. Com a palavra o deputado Filipe Pinho Raiaves, relator. Parabenizar a deputada Verônica pela iniciativa do projeto. É um projeto que está em uma crescente muito grande hip-hop, rap, trap. A gente acompanha os artistas do nosso estado do Rio de Janeiro se destacando muito nesse segmento e está super em alta e realmente precisa do incentivo para esses profissionais. E eu voto pelo parecer pela constitucionalidade do projeto da deputada Verônica. Tem discussão. Para discutir, para discutir, deputado Luiz Paulo. Em 2018, salvo erro de memória, a bancada do PSOL apresentou o projeto de lei declarando patrimônio cultural imaterial do estado do Rio de Janeiro a cultura do hip-hop. Me lembro bem desse projeto que tramitou na comissão de cultura. eu era membro desse parecer. Acho que a autora foi até deputado Dani Monteiro. E no artigo 2º deste projeto que virou lei, recebeu alguns vetos de executivo, mas não um veto total. O artigo 2º diz o seguinte. Autoriza o poder público a assegurar e fomentar a cultura hip-hop, a realização de suas manifestações próprias, sem quaisquer regras discriminatórias, nem diferentes das que regem outras manifestações da mesma natureza. Então, o que eu talvez possa aqui sugerir é no sentido dessa legislação citar a outra como regulamentação do artigo 2º. Você tem que me dar uma parte? Porque vai haver uma grande discussão se isso é prejudicial ou não. Eu estou tentando afastar essa imposta. Eu não vejo pelo artigo 2º, não é? Pelo patrimônio, é pelo artigo 2º. Assim, eu não vejo como uma lei muito mais abrangente do que a anterior, que criou um patrimônio material... A anterior é que é mais abrangente, deputado. Na verdade, ela declara como patrimônio material. A gente está tratando aqui de uma lei específica, de incentivo a essa parte específica cultural, inclusive ordenando a questão da utilização de espaços públicos. Eu tenho uma dificuldade, e eu acho que isso a CCJ tem que enfrentar em determinado momento, de tudo que é projeto de lei que nós apresentamos ficar sujeito à alteração de uma lei anterior. Até porque a gente tem inúmeros textos de lei e diplomas legais que a gente quer regulamentar de uma maneira totalmente nova e a gente não tem que ficar adstrito, inclusive pela normativa que dispõe a lei de introdução ao Código Civil. Lei posterior revoga a lei anterior. Então, em alguns casos, acho que a gente tem que começar a mudar esse entendimento aqui na CCJ para estabelecer novas leis que alteram, revogam tacitamente as leis anteriores. Não é a hipótese do momento, mas o meu voto, já estou antecipando aqui o voto, não seria no sentido de anexar exatamente para começar a inserir esse tipo de discussão do deputado Rodrigo Amorim e prestigiar o projeto de lei da deputada Verônica. Me recordo bem do projeto de lei da deputada Dani Monteiro à época. Ele foi fruto de uma intercorrência que houve numa roda de hip-hop na minha cidade, Cabo Frio, que teve uma briga, uma briga e chamaram a polícia e teve tiro naquela roda e as pessoas queriam se apropriar como se aquele movimento cultural tivesse uma bandeira ideológica, não se trata disso. A cultura é do povo, não é da direita nem da esquerda e o livre acesso da população a qualquer espaço público para manifestar aquela cultura que ela se apropria para si, eu acho que tem que ser a mais livre possível e assim, o meu voto é nesse sentido, o deputado Luiz Paulo com toda a venha de vossa excelência, eu já queria introduzir aos poucos essa discussão aqui na CCJ para prestigiar a nossa colega aqui e com sutileza sem prejudicar o projeto de lei anterior. Presidente, eu queria só antes fazer um esclarecimento. Primeiro dizer ao doutor Serginho que eu não expressei voto nenhum. Não sei. Não, não expressei voto nenhum. Eu que antecipei meu voto na discussão. Eu discuti a matéria e apresentei uma sugestão para afastar esta hipótese, afastar a hipótese da prejudicabilidade. Então, eu não dei voto nenhum, só discuti a matéria. De dois, apesar de respeitar o saber jurídico, vossa excelência, essa questão da revogação tácita, isso é tema já absolutamente superado. Não, nessa legislatura não, deputado. é superado nos tribunais. A lei complementar que regulamenta a confecção de projetos de lei diz que você tem que fazer um artigo expresso do que você tá afastando. Vou citar um exemplo pra vossa excelência. Como eu faço a reforma do novo código tributário, se não fazendo o novo código tributário? Sim, aí você vai botar um artigo dizendo fica revogado o código tributário anterior. Me desculpa, mas não precisa. Não, não precisa. Eu não vou discutir essa questão porque essa questão tá superada nos tribunais e tem a lei complementar que define como... E também não está superada nos tribunais, deputado. Aí não é questão de debate jurídico, é questão de teimosia. E apesar de eu ser capricorniano, eu já discutia a matéria, eu não dei voto nenhum. Mas se vossa excelência me permite o pequeno eu não dei voto nenhum. eu não dei voto nenhum. Para a deputada Verônica, além de introdução ao Código Civil e os entendimentos dos tribunais, ele proíbe de fato aquilo que era comum na técnica legislativa, dizer essa lei dispõe qualquer disposição contrária. Mas não é isso que o deputado doutor Sergin tá dizendo. Tá dizendo que uma lei mais abrangente ou uma lei que verse sobre o tema de uma lei que anteriormente regulou a matéria, se não for frontalmente oposto, não precisa ter essa sutileza de revogar e basta criar uma normativa mais ampla que automaticamente faz uma vez aprovada e sancionada ou superado um eventual veto pela casa, entrando no ordenamento, ela já faz valer no universo jurídico. Então é nesse sentido da gente passar a não ter tanto preciosismo, até porque é algo que eu gostaria de propor até para a presidência da casa, e aí obviamente que não depende só do meu esforço, mas sobretudo de vossas excelências também, de uma equipe a ser montada para isso, que a gente possa promover um revogaço aqui na Assembleia, que o papel do legislador também, além de propor lei e muitas vezes infelizmente inúteis, é também revogar lei mais inúteis ainda. Então é um papel importante e a gente pega questões temporais, como por exemplo na ocasião da Covid, no auge da Covid, essa casa foi precursora, saiu na vanguarda de legislar em prol do tema, mas muita legislação morta, já passou, já está superado, então é um volume de leis que até para a opinião pública fica parecendo que a gente produz pouco, coisas inúteis, quando na verdade é exatamente o contrário. Então que a gente possa promover esse revogar, se passar a adotar, independente dessa discussão colocada agora, mais uma regra na CCJ da gente ser mais dinâmico no sentido de aprovar leis mais modernas e que versem sobre temas de leis anteriores sem ter a tecnicidade de superar pormenorizadamente item por item, desde que seja uma legislação mais ampla, mais moderna e que não faça essa revogação genérica que de fato está superada pelos tribunais. Deputada Verônica, depois a deputada Iuri. Presidente, muito rapidamente eu quero em primeiro lugar agradecer o deputado Filipinho que proferiu um parecer pela constitucionalidade do meu projeto e queria aqui colocar algumas questões que eu penso serem pertinentes, embora que a gente esteja discutindo essencialmente a questão técnica da constitucionalidade ou não do PL, acho importante a gente fazer algumas caracterizações que eu acho que são importantes e reforçam o mérito desse projeto de lei. Primeiro, eu tenho clareza que os projetos que foram aprovados anteriormente aqui na casa, o projeto 7837 de 2018 que declarou patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a cultura do hip-hop, também o projeto 9761 de 2021 que inseriu no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a cultura do hip-hop, está muito claro, uma reconhece essa manifestação cultural urbana potente que é tão importante para a nossa juventude e que inclusive gera também riqueza, circula, gera emprego, possibilidade da juventude ter acesso à cultura em espaços urbanos livres. Além disso, está claro, patrimônio e material é uma perspectiva e uma possibilidade que os deputados têm de celebrarem uma determinada cultura. a semana da cultura do hip-hop colocou no calendário. O que a gente está fazendo é evidentemente muito distinto dessas iniciativas. A gente está colocando aqui a possibilidade de a gente ter um programa amplo que categoriza e caracteriza o que é o hip-hop, a importância que isso tem para a nossa juventude e para a nossa cultura urbana no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, é um projeto distinto não é um projeto que trata de calendário e ele também não trata de patrimônio e material. Ele é um programa e há necessidade de a gente fazer isso em função de a gente reforçar a possibilidade de a gente ter essa manifestação de juventude e da cultura urbana do Estado do Rio de Janeiro. Não é patrimônio e material e nem reivindica calendário como as leis anteriores. Está certo? O artigo citado inclusive pelo deputado Luiz Paulo que fala de fomento quer dizer a nossa lei ela é muito mais abrangente ela não cita essa questão do fomento ela reforça a necessidade da gente ter um programa amplo para o reconhecimento do poder público dessa manifestação cultural que é importante. Patrimônio e material é uma coisa calendário é outra coisa e programa é outra coisa são questões distintas que não se sobrepõem e não concorrem uma com a outra no meu entendimento. Quero agradecer de novo ao deputado Filipinho que deu o parecer favorável. Deputado Iuri. Senhor presidente eu queria antes de tudo discutir o mérito existe uma diferença de você tombar como patrimônio as rodas culturais e as batalhas de rima que é o que faz a lei da minha companheira Dani Monteiro. A lei de 2018 que é do freixo com o Zaqueu ela tomba a cultura hip hop como um todo. A cultura hip hop é formada por elementos você tem o break você tem o grafite você tem o rap você tem várias coisas que compõem esse mosaico cultural. A batalha de rima é algo específico dentro do rap. Claro envolve o grafite também você tem os lãs você tem uma série de coisas. Ou seja não são leis divergentes. Eu concordo com o que trouxe o deputado Luiz Paulo que é importante para uma normatização a gente fazer as citações por mais que não gere prejuízo. Inclusive a própria fala do presidente quando fala de revogar a gente organizar as normas vai nesse entendimento para a gente poder ter um emaranhado legal e jurídico mas bem organizado. Porém o que me preocupa aqui no ótimo projeto da deputada Verônica que conta com o meu apoio é que na redação que ela propõe cita vamos lá fica criada a lei de incentivo ao desenvolvimento do movimento da cultura hip hop carioca não fala do termo fluminense então eu queria sugerir que tanto para fins de citação das outras duas legislações tanto quanto para a inclusão de todos os outros municípios que não são só a capital do Rio de Janeiro a gente possa fazer essas emendas. Eu tenho concordância com o que você está relatando o deputado Felipinho Raves sugeri que vossa excelência altere o voto de vossa excelência no sentido de dar constitucionalidade com emenda para a correção apresentada pelo deputado Seriam duas então presidente as citações das duas leis anteriores e também a proposta de botar o termo fluminense não vejo problema até porque eu sou um deputado do interior tenho que fazer a defesa aqui das cidades para além da capital não vejo problema acho que pode haver a citação eu acho de verdade que a matéria ela não se sobrepõe mas pode ter um entendimento de complementariedade e aí não tem problema a citação não deputado Luiz Paulo não está resolvido deputado Felipinho relatou constitucionalidade com a emenda indiscutível indiscutível o mérito do projeto era só compatibilizar mas não vossa excelência aceita a troca então qual a emenda é a emenda proposta pelo deputado Yuri no sentido de fazer a menção às duas leis anteriores e trocar o carioca para o fluminense o estado do Rio de Janeiro de forma geral é o projeto ainda em discussão a deputada Vônica como eu é flamenguista então ela fica com dificuldade de citar o fluminense não é pertinente a colocação do deputado mas é claro que é ainda em discussão não havendo o que queira discutir em votação o parecer alterado deputado Felipinho Raves com a personalidade com emendas senhores que aprovam a permanência como estão o projeto foi aprovado o projeto número 22 da pauta é o projeto de lei não, esse é o 22 já foi esperado o projeto 23 da pauta é o projeto de lei número 85 de 2023 de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai que autoriza o poder executivo a implantar ou vincular um núcleo esportivo em cada centro especializado em reabilitação ser no estado do Rio de Janeiro o deputado Felipinho Raves para proferir o parecer mas eu também gostaria de encaminhar exemplo que o deputado doutor Serginho fez aqui um outro encaminhamento de procedimento que a gente possa adotar como regramento aqui na CCJ mas espera a vossa excelência exarar o parecer então o meu parecer pela condicionalidade tendo em vista que o ser é um centro de reabilitação terapêutico psicológico de pessoas com deficientes físicas e mentais então eu acho que o esporte acrescenta muito nesse centro de especializar de reabilitação então meu voto é pela condicionalidade presidente o voto pela condicionalidade em discussão eu quero discutir a matéria sem alteração do voto eu também considero que o projeto seja constitucional assim como vossa excelência mas a gente tem o hábito de transformar alguns projetos aqui na CCJ e fruto de emendas às vezes de plenário em autorizativo então o projeto já vem com caráter autorizativo portanto constitucional que no artigo primeiro fica o poder executivo autorizado mas no entanto no artigo no parágrafo único pode parecer um preciosismo mas é algo que a gente tem que enfrentar e adotar um critério aqui no parágrafo único deputado Fred ele diz o seguinte os núcleos esportivos serão implementados ou vinculados aos centros especializados e tal pois é a dúvida é uma dúvida da forma de escrita mas que pode causar alguma dúvida também sobre o caráter autorizativo ou não do projeto embora ele esteja claro e evidente no artigo primeiro que está autorizado mas ele diz o seguinte uma vez que o governo o poder executivo se escolha fazer com base na lei ele tem que fazer de uma forma que está obrigada no restante do corpo da lei então eu não sei se seria o caso da gente também alterar o parágrafo único para também ser autorizado a fazer porque senão o projeto é autorizativo no artigo primeiro mas ele impõe regras e o poder executivo não pode fazê-lo vinculado a um outro centro ou de uma outra forma entende? concordo então ele deixa ele é autorizativo mas nem tanto então é nessa linha o parecer óbvio é constitucional é legítimo meritório mas que a gente passe também e aí a partir do paradigma criado pelo voto de vossa excelência que a gente passe a adotar esse critério do corpo inteiro do projeto ser autorizativo no todo e aí fica a critério discricionário do poder executivo sem a gente adentrar no mérito e eventualmente ferir a competência de fazer com que o executivo faça da maneira que bem entender com base no projeto de lei autorizativo concordo nesse sentido também pedir a vossa excelência que mude o voto para só essa pequena adequação no parágrafo único do próprio artigo primeiro então muda o meu parecer para constitucionalidade com emenda em discussão não havendo quem queira discutir em votação parecer do relator foi aprovado projeto 24 da pauta é o projeto de lei nº 116 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei nº 4.077 de 7 de janeiro de 2003 para regulamentar a doação de exemplares de livros produzidos no estado do Rio de Janeiro para a biblioteca pública estadual e bibliotecas públicas e outras bibliotecas públicas para aparecer deputado Felipinho Raves eu parecer pela constitucionalidade tendo em vista que ele está acrescentando cinco outros exemplares para para a distribuição é é de municípios é do interior então eu voto pela constitucionalidade eu acho muito importante assim toda toda a população do nosso estado terá acesso à cultura e à informação em discussão não havendo quem queira discutir em votação parecer foi aprovado projeto 25 da pauta 132 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que institui e reconhece a atividade de educador social voluntário ESV no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Felipinho Raves meu voto é pela constitucionalidade isso aí nada mais é do que um voluntário social dentro das escolas ajudando o professor a dar aulas então voto pela constitucionalidade presidente em discussão para discutir deputado Luz Paulo deputado Yuri deputado Luz Paulo tem uma linha da outra discussão que eu fiz seu presidente a lei 3912 de 2002 ela criou voluntariado junto ao serviço público do estado do Rio de Janeiro para qualquer cidadão maior do que 16 anos depois a lei 4873 de 2006 fez pequenas modificações na lei original então a mesma questão que eu estava discutindo é sempre se remeter o que já existe porque as coisas não são assim tão simples como foi aqui colocado vem uma lei nova todo passado fica esquecido fica esquecido para quem não é autor das leis porque se é não foi esquecido mas eu posso sugerir as emendas em plenária para não estender a discussão aqui não é na questão de constitucionalidade de remissão mas eu faço eu faço em plenário pedindo a parte a vossa excelência o artigo 4º da lei proposta pelo deputado Canella faz menção às leis que salvo engano foram citadas por vossa excelência 4º artigo 4º eu não sei eu não não estou não estou seguro se foram as leis citadas por vossa excelência ele faz a 3912 fala só não citou a 48 873 mas que modificou mas em plenário eu dou esse toque em discussão deputado Iuri senhor presidente eu tenho na verdade duas questões quanto a isso o primeiro que existe um curso de tecnologia tecnólogo para formação em educadores sociais se você for em várias secretarias que envolvem educação assistência social por todo o estado em prefeituras e no sistema estadual você encontra o cargo de educador social ou seja no Brasil a gente tem um lugar cinzento de regulamentação de profissões não à toa teve um projeto muito polêmico no final do ano passado se eu não me engano de um ex-deputado federal do Novo que tentou desregulamentar uma série de profissões então essa é uma discussão estrutural no nosso país mas me preocupa a gente configurar como voluntário algo que hoje na prática já existe enquanto profissão ou enquanto função e que inclusive tem curso em tecnologia para formação a gente pode estar meio que corroborando numa norma estadual uma precarização de algo ao qual emprega muitas pessoas então eu tenho divergência não só no mérito porque se já tem um serviço voluntário já tem legislação para organizar trabalho voluntário a gente não precisa trazer a nomenclatura de educador social voluntário e tem essa problemática de que existem pessoas estudando e se formando para exercer essa função que a gente não pode tacar no campo do simples voluntariado e por fim ainda como envolve saúde, assistência e educação na condição de professor me preocupa daqui a pouco tem um efeito dominó de não se contrata mais professor graduado não se contrata mais professor com licenciatura vamos trazer aí quem tem um educador social voluntário tenho muita preocupação queria sugerir aqui uma discussão quanto ao mérito e quanto à constitucionalidade porque o senhor não pede vista não está funcionando como titular mas assim fica claro eu levo em consideração por óbvio as ponderações do deputado Yuri e talvez até concorde com vossa excelência no que aponta mas é uma discussão exclusivamente de mérito que vai ser enfrentada por ocasião no plenário que vossa excelência pode emendar a discussão aqui é de constitucionalidade seria possível ou não seria competência ou não se afrontaria uma outra legislação da lei proposta nesse sentido sem querer antecipar voto mas me parece que o parecer do deputado Filipinho Raves é no sentido de conferir a constitucionalidade que é de fato mas a discussão de mérito é absolutamente pertinente talvez de injuricidade não cabe na sua avaliação talvez por contrariar frontalmente não uma lei mas uma normativa de algum órgão regulador mas uma vez que não foi apontado objetivamente como já fizemos anteriormente em algumas questões relacionadas à saúde por exemplo quando se traz uma portaria da Anvisa por exemplo aí é um projeto claro de injuricidade mas compreendo as razões são absolutamente pertinentes que vossa excelência traz a colação aqui mas sem dúvida nenhuma é objeto clássico de um enfrentamento de mérito no plenário e mudança até radical da lei e nesse sentido que eu encaminho a discussão algum deputado quer continuar discutindo deputada Verônica muito rapidamente na verdade do ponto de vista da constitucionalidade eu acho que o parecer do deputado Filipinho está correto agora na discussão de conteúdo o que ocorre hoje é que os educadores sociais fazem uma luta já de muito tempo em função do trabalho precário várias prefeituras do estado do Rio de Janeiro sem concurso público contratam educador social para sobretudo o trabalho nas secretarias de assistência social nas secretarias de esporte nas secretarias de saúde então tem uma luta dessa categoria do SUAS sistema único de assistência social que é onde se encontra esses profissionais pelo seu reconhecimento sua valorização então no momento que a Assembleia Legislativa aprecia um projeto que eu até compreendo ele tem méritos né que visa reconhecer de alguma maneira o trabalho voluntário o que é bacana o que a gente acha legal é meritório mas de alguma forma no conteúdo ele vai certamente na contramão do que a gente está vivenciando da realidade desses trabalhadores talvez se na redação nós não estivéssemos vinculando de uma maneira tão clara o trabalho voluntário ao que é o exercício da profissão do educador social eu talvez me sentisse mais à vontade de lá na frente no plenário até votar favoravelmente então eu entendi aí e estou dialogando com a fala do deputado Yuri mas eu acho que a constitucionalidade realmente está correta o parecer do deputado Filipinho em votação não havendo quem queira discutir o projeto está em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer do deputado Filipinho Raves projeto número 26 da pauta o projeto de lei número 135 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia do Rock em Rio e a semana memorial do Rock em Rio festival na forma em que menciona deputado Filipinho Raves meu voto é pela juridicidade nosso deputado Márcio Canella está muito envolvido com o público do rock semana passada a gente votou pelo dia do rock hoje a gente está votando pelo dia do rock em Rio então eu voto pela juridicidade quero convite para mim no rock em Rio a partir de hoje vai ser Márcio Canella Presley Presley em discussão em votação seja que a própria irmãs e a Constituição aprovado projeto 27 da pauta projeto de lei número 149 de 2023 autoria do deputado Márcio Canella que regulamenta a distância mínima e máxima entre a tela de projeção e a primeira e última fileira de poltronas nos cinemas e da outras providências eu queria retirar esse projeto de pauta presidente até para fazer uma melhor análise queria retirar agradecemos eu queria sugerir ao deputado Filipinho que ele pegasse a norma da Associação Brasileira de Norma Técnica a BNT a NBR 12237 que esgota essa matéria com certeza retirar de pauta a pedido do relator projeto 28 da pauta projeto de lei 165 de 2023 autoria do deputado Márcio Canella que determina a afixação de cartaz ao lado de cada bomba de abastecimento nos postos de combustível com os valores de custo e a respectiva margem percentual em relação ao preço de venda de cada tipo de combustível para emitir o parecer deputado Filipinho Raves Também vou retirar de pauta o presidente para analisar melhor essa questão respectiva percentual em relação aos preços e tudo mais eu vou retirar de pauta o presidente Pedi a vossa excelência que eu tinha feito uma anotação aqui sobre uma eventual prejudicabilidade em razão de anexação em razão do projeto de lei 9.5 de 2019 que está desarquivado que é do próprio autor então se vossa excelência na vista puder fazer uma análise mais aprofundada sobre o PL 9.5 de 2019 já antecipa a gente aqui é recorrente tem sido recorrente até o cadê o chefe de gabinete deputado Canella está aqui ele vem recolocando os projetos dele ele vem colocando novamente desapresenta desarquiva e reapresenta e aí acaba dando prejudicabilidade anexação enfim em razão de projetos dele próprio isso meio positivo presidente mas quando desarquiva aqui é um caso clássico ele desarquiva mas é um projeto que versa sobre o mesmo tema e aí é necessário enfrentar uma prejudicabilidade dele próprio acaba atrasando a tramitação enfim o projeto retirado também é pedido retirado e queria pedir uma questão de ordem presidente queria pedir para o senhor permita a minha retirada só para participar hoje como é a primeira sessão da comissão de meio ambiente eu gostaria de participar aqui ao lado e queria pedir para me retirar nesse momento pedir que vossa excelência transmita os cumprimentos mas também o chão de orelha também não diria isso que eu não tenho legitimidade para tal mas que faça com que observe uma observação educada para que observe o horário da CCJ até porque tem projetos do presidente do meio ambiente aqui para serem pautados então estão pautados inclusive verdade presidente obrigado obrigado presidente cumprimentar todos os palmos deputado deputada Verônica também precisa se retirar né deputada Verônica eu preciso aprovar os meus aqui para mim então vamos lá eu vou eu vou eu vou retirar de pauta os projetos registrada uma ausência novamente deputado Delaroli falei com ele ontem também mas retirar os projetos relatados pelo deputado Delaroli o presidente do meio ambiente excelentíssimo seu presidente faço faço uma pausa nos trabalhos aqui o que o deputado Felipinho Ravis classificou como um puxão de orelha eu jamais faria em razão do do mandato há mais tempo de vossa excelência na casa tá mas vossa excelência marcar a comissão nobre do meio ambiente no horário da CCJ mas vai prejudicar os projetos de vossa excelência simples não é em tom de ameaça mas se vossa excelência insistir nesse procedimento eu pautarei todos os projetos de vossa excelência depois do meio dia tá bom com relatoria do deputado Luz Paulo com satisfação então eu tô retirando de pauta tô retirando de pauta os projetos aqui de relatoria deputado de larolle 29 da pauta passo para o relatório da deputada Verônica Lima portanto o projeto 30 da pauta do projeto de lei 5463 de 2022 de autoria da deputada Tia Ju que altera a lei estadual 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual de lembrança do tráfico de escravos e sua abolição a ser comemorado anualmente no dia 23 de agosto deputada Verônica Lima para discutir muito rapidamente pela juridicidade eu só queria na verdade fazer uma emenda presidente onde está escrito escravos está pacificado na literatura né a palavra escravizados a gente poder fazer essa mudança então para ser de vossa excelência juridicidade com emenda com emenda trocando escravos por escravizados para discutir projeto em discussão não havendo o que ele discutir em votação o parecer alterado pela relatora de juridicidade com emenda foi aprovado projeto 31 da pauta projeto 114 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da tomada de Monte Castelo pela juridicidade também presidente em discussão não havendo o que ele discutiu o parecer foi aprovado projeto 32 da pauta projeto de lei 121 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo o âmbito do estado do Rio de Janeiro de estadual do magistrado presidente tinha outras duas legislações a 65 64 de 2013 e a 61 10 uma cita o dia do servidor público outro dia da justiça estadual e por isso que eu tinha tirado de pauta mas a decisão foi pela juridicidade também em discussão não havendo o que ele discutia em votação seja que aprovam permanece com a questão aprovado deputado Yuri funcionando como titular da comissão no lugar do deputado Felipinho Raves o relatório foi aprovado projeto 33 da pauta projeto de lei 166 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que autoriza o poder executivo a instalar uma unidade do Rio Poupa Tempo no município de Nova Friburgo o projeto está retornando da retirada de pauta para aparecer deputada Verônica presidente o parecer vai ser pela constitucionalidade eu tinha retirado de pauta em função da compreensão de que esse projeto poderia criar despesa para o poder executivo mas eu vi que é um projeto autorizativo e que também segue a tradição da casa então é pela constitucionalidade vou argumentar uma vez só porque é chuva de poupa tempo de acordo com a chuva de poupa tempo para discutir a matéria para discutir mas já anunciando que vou votar em bloco 34, 35, 36 e 37 para discutir deputado Luiz Paulo peço que vossa excelência faça discussão também se for o caso do 35, 34 36 e 37 que são sobre a mesma matéria deputado Luiz Paulo para discutir a deputada Verônica falou em padronização se a gente lê a pauta dessa semana e pegando outros projetos esse é o caso típico de transformação de indicação legislativa por quê? está autorizando o governo a fazer o que ele já pode então é inócuo ele já pode pode poupar tempo onde ele quiser para dar agilidade você faz desculpe eu não em transformação de indicação simples o deputado indica direto e dá agilidade senão tem que tramitar tramitar para autorizar e a CCJ vem assim vem assim se importando o TIS ou TIL eu particularmente acho que não deve ser nem em TIL mas vem padronizando em TIL deputado Luiz Paulo eu acho que nós deveríamos sugerir até com o presidente um acordo de procedimento aqui na CCJ sobre esses casos de projetos autorizativos da competência material do poder executivo porque não são raras as vezes em que nós agora que somos aqui relatores na comissão de constituição e justiça recebemos pedidos de outros deputados para que esses projetos de lei tenham votos alterados e todos nós vivemos numa casa política eu mesmo sou testemunha aqui foi feito um pedido da deputada Verônica então se eu puder sugerir o meu entendimento é o seguinte já que é uma competência do governo e se é o deputado que fica com o projeto dele tramitando tanto tempo aqui na casa que o governo depois vete se achar que é o caso porque na verdade não interfere em nada para o governo nesse tipo de matéria presidente me permite eu estou mantendo o meu encaminhamento de parecer pela constitucionalidade pela compreensão de que a matéria é constitucional eu estou observando vários outros PLs idênticos a esse de poupa tempo que ganhou um parecer muito similar e aí eu estou seguindo o que é o rito da casa compreendo o argumento do deputado Luiz Paulo mas tem pareceres que colocam a questão da transformação e tem pareceres que garantem a tramitação e a constitucionalidade então eu estou seguindo essa fração na casa legislativa que tem esse tipo de encaminhamento que é o encaminhamento da tramitação garantindo a autonomia do parlamentar depois o executivo se quiser lá na frente veta porque tem na casa legislativa uma série de PLs com o mesmo conteúdo que ganhou constitucionalidade e tramitou depois aí é uma questão do executivo eu não vou desprestigiar o colega então essa foi a minha compreensão que é pela constitucionalidade deputado Luiz Paulo senhor presidente na discordância até porque ele é autorizativo tem dezenas de decisões da CCJ nas mais diversos anos pela transformação em indicação simples desses projetos que são de o executivo pode fazê-lo se assim o desejar se a gente vota pela TIL o que que vai acontecer vai para comissão de indicação legislativa que possivelmente vai votar pela TIS pela transformação indicação simples então para simplificação a CCJ já vota pela TIS este é o meu a minha discussão e é meu voto divergente não só no 33 em todos que vão seguir pela transformação indicação simples é o voto vou chamar os trabalhos da ordem para a gente está discutindo o 33 a gente está discutindo na verdade o 33 e votaria em bloco os demais sim os outros tratam do mesmo assunto que ganhar nesse ganha em todos deputado doutor Serginho para discutir porque esse tema de repente vai auxiliar a gente na produtividade da CCJ e formar jurisprudência aqui na CCJ formar jurisprudência e um entendimento do colegiado entendo e aqui eu analteço o procedimento de vossa excelência de respeitar a tradição e dar de fato que é constitucional na verdade o que a gente está discutindo aqui não é o voto de vossa excelência absolutamente constitucional pertinente e acompanho mas o que foi apresentado sobre uma possibilidade uma manobra autorizada regimentalmente que é a eventual transformação numa indicação simples de modo até respeitando os colegas que a gente sabe que faz parte do contexto político de trazer legitimidade a autoria o protagonismo daquele determinado deputado na região na sua região de apresentar esse tipo de projeto que é absolutamente legítimo legal e que é o voto originário perfeito mas a discussão é absolutamente pertinente eu acho que o que for resolvido aqui a gente cria de jurisprudência do colegiado porque não é simplesmente pelo fato de ser autorizativo a gente prestigia os colegas em inúmeros projetos que são autorizativos para que ele possa avançar a gente está abordando aqui e assim o deputado Canella é um amigo irmão não estou falando especificamente do projeto dele a gente está abordando aqui de um programa já existente do governo do estado se a gente perder a tramitação de projeto de lei na casa de cada deputado ficar pontuando projeto de lei para programa já existente que deveria ser indicação só para garantir a paternidade eu também quero eu quero projeto de lei de tudo de tudo que o estado tem mas enfim a gente acaba atrapalhando o andamento da própria casa até a aprovação de uma indicação dele que ele vai ter a paternidade com a indicação ser aprovado anteriormente presidente então enfim mas eu assim eu aqui nesse momento estou pontuando alinhado com o deputado Luiz Paulo mas aquilo que for definido pela maioria a gente vai seguir não tem dificuldade nenhuma deputado Yuri e deputada Verônica presidente eu tinha um um parecer original um parecer original que me parece próximo do que é o entendimento da maioria dos colegas eu entendo não ser inconstitucional porque é autorizativo mudei o parecer porque compreendi que tinha uma dinâmica na casa de procedimento não tem problema nenhum se for voto vencido porque acho que a compreensão de um novo entendimento pela CCJ pode facilitar né porque a gente tem volume enorme de coisa para ser apreciada e determinadas iniciativas que poderiam ser iniciativas de indicação legislativa simples são transformadas como colocou aqui o colega Serginho como PLs mas eu vou manter e serei voto vencido sem nenhum problema porque a partir daí terá um entendimento geral da CCJ o que que aconteceu na primeira reunião que eu participei me pareceu que não havia esse entendimento geral tiveram colegas que disseram olha sendo autorizativo vamos tramitar prestigiar o colega né não são todos autorizativos não são todos se vossa excelência permite e não havendo o deputado Yuri contemplado com as palavras programas já é os que citam programa eu vou fazer um encaminhamento os que citam programa mas de qualquer maneira a iniciativa de vossa excelência que está presidindo ajuda a limpar o terreno na compreensão daquilo que deve ser o pensamento médio dos pareceristas da CCJ porque senão a cada dia uma agonia na verdade vou aproveitar o ensejo da discussão que se firmou que na verdade é uma pseudo divergência porque a gente está pelo visto aqui a gente pensa igual mas a questão é o seguinte vou encaminhar para a gente votar da seguinte forma e aí forma convicção e jurisprudência da CCJ para os demais todos aqueles projetos que é mais ou menos a lógica dos votos apresentados todos os projetos que versarem sobre programas do governo do estado que já existam ou implementação de unidades de órgãos que já estejam em funcionamento como segurança presente poupa tempo casa do consumidor detran e por aí vai a gente transforma em projeto de indicação simples obviamente que está resguardado a todo parlamentar que queira eventualmente criar um programa novo algo de sua de sua autoria sugerir algo novo faz um autorizativo e vai tramitar normalmente aqui então vou colocar em votação só proforme a questão do seguinte deputada Verônica que tinha dado o voto original na nossa linha eu estava correta mas deu pela constitucionalidade que é um voto correto e estava correta vai votar contra o próprio voto dela agora mas eu vou votar em votação aqui o voto o parecer da deputada Verônica e o voto divergente do deputado Luiz Paulo no sentido de transformação e indicação simples então não havendo mais quem queira discutir em votação o voto do deputado Luiz Paulo como vota deputado Luiz Paulo indicação simples pela inconstitucionalidade pela transformação indicação simples deputado eu propor 92 hospitais de tratamento do câncer autorizativo nos 92 municípios depois propor escola não cabe é um caminhão eu vou fazer uma sugestão de procedimento aqui e vou chamar de novo os trabalhos da ordem se a gente continuar votando dessa forma vai ter um voto e aí o projeto não vai arquivar vai seguidos da forma que está pelo que eu entendi a deputada volta atrás do voto não, olha isso que eu estou dizendo eu vou votar aqui o procedimento acho que está de forma clara que todos votam dessa forma pela transformação indicação simples inconstitucionalidade pela TIS então eu vou pedir a vossa excelência para não ter arquivamento ia ter que voltar não, eu vou pedir que a vossa excelência ratifique o seu seu primeiro voto ratifique o seu primeiro voto volte ao seu primeiro voto presidente voltando no meu entendimento original que estava absolutamente correto então vossas excelências que já estavam aqui há mais tempo estavam encaminhando de uma maneira que não é pertinente a nova CCJ com a presença das pessoas é isso aí votando o parecer original da deputada Verônica que tem a impressão que vai ser unânimo pela inconstitucionalidade por transformação indicação simples presidente só para ratificar inclusive essa declaração de voto isso me anima muito porque eu acho que a CCJ tem a oportunidade de dar celeridade também aos projetos dessa casa eu falo isso porque eu vim do setor privado a gente preza cada vez mais pela celeridade pela entrega o tempo inteiro e aí a gente fala de um projeto que parece que desculpe a expressão e aí com toda a vênia a gente chove no molhado se a gente ficar debatendo uma questão de projetos que já estão absolutamente dentro dos programas do Estado e que sá eu coloco aqui uma discussão que vai que dá ibope para a gente discutir as questões que envolvem projetos autorizativos porque a gente sabe muito bem que projetos autorizativos se a gente só ficar colocando aqui na pauta e não sai do papel e o poder executivo não faz nada com aquilo quer dizer a gente não não tem aplicabilidade nenhuma no projeto num projeto de lei quer dizer a gente tem que começar de fato a ter uma visão mais crítica daquilo que de fato é novo aquilo que é propositivo e aquilo que tem aplicabilidade aí é só para uma discussão mais ampla mas até mesmo os projetos autorizativos a gente acha que em algum momento pode começar a discutir e perceber possibilidades de evolução em votação em bloco do projeto 33 da pauta ao 37 da pauta aparecer da relatora deputada Verônica Lima senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado criou-se a jurisprudência aqui para a gente passar a adotar nos demais e pedir que a gente comunique aos deputados que não estão presentes titulares e suplentes que a gente está agindo dessa forma presidente vou pedir licença para me retirar por não deputada Verônica agradeço a vossa excelência obrigado tem o 38 tem o 38 seu deputada então só mais uma 38 da pauta é o 182 de 2023 de autoria do deputado Marcio Canella que altera a lei número 5.645 de 8 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a semana do amigo da educação e o dia do educador social voluntário deputado Canella é minha oportunidade presidente deputado em discussão não é o parecer de vossa excelência deputada pela juridicidade em discussão deputado Iuri eu queria aproveitar a oportunidade respeitando esse colegiado já que eu estava como suplente na hora da decisão de pedir vistas desse processo e do item 25 por conta da similaridade conversei com o deputado Filipinho Ravis antes de sair expliquei para ele o que eu pediria 25 foi votado deputado mas por conta da similaridade não dá para a gente abrir uma exceção se abrir precedente de projeto é a famosa frase matéria vencida me comprometo a procurar o deputado Marcio Canella assim como eu conversei com o Filipinho Ravis para poder externar ele as minhas preocupações sugerindo aqui que você lê se a pedir vista desse e depois conversar com o autor deputado Canella e promover as discussões como a vossa excelência sugeriu eu procurei aqui a materialidade vou apresentar de maneira formal mas já tramita na Câmara Federal inclusive projeto para regulamentar certamente como está em primeiro o projeto vai a plenar vossa excelência tira esse de pauta faz a discussão interna dos deputados e depois apresenta as emendas e volta a pauta para discussão na CCJ combinado então passando ao projeto retirado de pauta pedido do deputado Yuri projeto 40 da pauta projeto de lei 157 de 2000 projeto 39 da pauta projeto 39 da pauta são os projetos de relatoria do deputado Vinícius Cozolino projeto de lei 153 de 2023 de autoria do deputado Marcio Canella que altera a lei 6.226 de 24 de abril de 2012 para determinar a instalação de cabines individuais de material opaco nos caixas de atendimento presencial e caixas eletrônicos de todas as agências bancárias e instituições financeiras com atuação no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Vinícius Cozolino Sr. Presidente esse era o projeto que que fazia menção à instalação de cabines opacas entre caixas eletrônicos e aí tinha outro projeto tinha outra lei também e aí acho que causou uma dúvida no deputado Luiz Paulo que chegou a pedir vista não foi isso deputado? Isso Mas acho que V. Exª abriu mão de apresentar um voto divergente não foi? Você tinha acatado a sugestão lembra? Lembro lembro a gente acatou a sugestão e aí eu vou apresentar o voto pela constitucionalidade sem emenda ajeitando deixando o projeto e aí não vai não vai ter mais não é isso? Acho que é isso mesmo é pela constitucionalidade o parecer O parecer pela constitucionalidade para discutir deputado Luiz Paulo É só reforçando presidente é porque foi alegado tinha o parecer da constitucionalidade um voto pela constitucionalidade e tinha o parecer das comissões permanentes contrários não mas esse ah é o 39 não o 39 o 39 eu não quero nem discutir desculpe eu não quero nem discutir o 39 eu sei que a gente estava no 40 não está no 39 não não sem problema 39 em votação senhores que aprovam permanência como estão aprovado o relatório do deputado Vinícius Cosolino em pauta o projeto 40 que é o projeto de lei número 157 de 2023 de autoria do deputado Marcio Canella que dispõe sobre ressarcimento em dobro em caso de cobrança indevida ao consumidor por restaurantes lanchonetes bares boates e similares no estado do Rio de Janeiro para parecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade em discussão presidente para discutir deputado Luiz Paulo este é que o deputado deputado Atila Nunes tem o projeto 1316 de 2002 que tem uma emenda uma ementar muito similar e qual foi a discussão que se travou aqui que o projeto deputado Atila Nunes tinha tido aqui o voto da constitucionalidade na CCJ então não houve unanimidade e outras comissões deram o voto contrário e que se as comissões dessem o voto contrário tinha que ir a arquivo mas o o regimento interno no artigo 89 ele diz o seguinte o projeto de lei e as emendas oferecidas em plenário ou nas comissões que receberem parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões que devem ser ouvidas sobre a matéria serão tidos como rejeitados e arquivados definitivamente por despacho do presidente o regimento interno é claro ele diz assim todas as comissões que devem ser ouvidas pela matéria a CCJ está falando de forma mas é comissão então não basta todas as outras comissões serem contrárias a CCJ também teria que ser é por unanimidade você está dando o parecer divergente eu estou dando o parecer divergente porque ele está dando o parecer pela constitucionalidade ao projeto do deputado Canella considerando que o parecer do projeto do deputado Atila Nunes está morto ele fez essa consideração mas o deputado Atila Nunes o projeto dele foi foi o seguinte foi arquivado nesta legislatura me permite me permite deputado Serginho está em tramitação é um projeto de 2012 em tramitação que no meu entendimento não foi arquivo por um equívoco porque aí que entra já discutindo a matéria o projeto do deputado Atila Nunes ele recebeu o parecer contrário de todas as emendas temáticas todas as comissões permanentes da casa com exceção inclusive a CCJ votou pela injuridicidade teve um voto divergente do deputado Luiz Paulo sim senhor e aí por conta disso ele foi a plenário recebeu o voto contrário em todas as comissões da casa e eu me permito ter um entendimento divergente de vossa excelência do artigo 89 dizendo que o artigo 89 é claro quando fala as comissões quando estiverem fazendo voto quanto ao mérito a CCJ não vota mérito mas não fala em mérito a CCJ para forma fala não fala em mérito 89 fala olha só o projeto de lei e as emendas oferecidas emendas oferecidas em plenário ou nas comissões que receberem parecer contrário quanto ao mérito quanto ao mérito de todas as comissões mas depois ele vem de todas as comissões que devam ser ouvidas sobre a matéria olha só então firma a jurisprudência vamos firmar agora firma a jurisprudência vamos firmar agora firmou a jurisprudência eu acato em discussão então meu Rodrigo vocês estão falando de uma coisa importante que eu não consegui pegar então vamos embora vamos continuar discutindo o artigo 89 ele fala o projeto de lei e as emendas oferecidas em plenário nas comissões que receberem parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões que devam ser ouvidas sobre a matéria serão tidos como rejeitados e arquivados definitivamente por despacho do presidente dando-se conhecimento ao plenário ele não fala aqui de ser rejeitado unanimemente pela comissão não, não, não por todas as comissões quanto ao mérito agora isso não impede que haja apresentação de um novo projeto na legislatura posterior se for arquivado se for arquivado não há problema algum acabou, arquivou morreu mas aí nesse caso aqui qual é a pretensão nesse caso aqui para eu entender essa questão aqui tem que agarrar o braço devido teria que arquivar o do Atila o deputado Cosolino está dando segmento ao projeto agora de 2023 arquivando o projeto anterior do deputado Atila já está arquivando o dele por conta da votação da rejeição em todas as comissões isso, na verdade a gente vai aprovar se for vencido o deputado Cosolino a gente vai aprovar o voto o projeto apresentado agora em 2023 e vai fazer o encaminhamento à mesa para que proceda o arquivamento do projeto de 2012 uma vez que a CCJ o de 2012 eu entendo que tem que ser arquivado esse aqui eu queria inclusive discutir o mérito dele porque eu acho que isso aqui pode gerar uma celeuma muito grande não, sem dúvida a gente só está valendo de fato a constitucionalidade hoje é quarta-feira está vindo aqui a memória quarta-feira é dia que a rapaziada lá de Cabo Frio vai para o boteco de Pelé na roça lá no Retiro hoje não vai vai à noite hoje tem Fla-Flu uma turma vai vai ver o jogo lá e Pelé é um amigo nosso que de maneira quanto mais ele rouba a gente na conta cobrando mais cerveja do que deve se a gente se eu aprovo um projeto de lei desse eu vou quebrar Pelé presidente eu estou fazendo uma brincadeira aqui mas a minha preocupação não é não é não é eu te dou mas agora falando sério a minha preocupação são com os erros e as pessoas utilizarem isso não é para lhe contrariar veja só imagine que a tese do deputado Amorim seja a tese que seja aqui acatada vai mandar para a mesa arquivamento do processo do Atla porque teve seis votos contrários de seis comissões e não houve unanimidade na CCJ e vai dar e parecer pela constitucionalidade a uma outra legislatura de um projeto igualzinho sim vai ser discutido dez anos depois foi rejeitado pela CCJ mas o que que a comissão no do Atla disse por seis a um que ele era inconstitucional mas isso não é uma nova legislatura eu sei um novo colegiado eu sei querido eu sei que é um novo colegiado mas estou falando o parecer da CCJ o único voto pela constitucional eu sou obrigado a seguir o voto do relator mas vossa excelência pode dar pode dar o parecer também o parecer pela anexação que seria vossa excelência sugere prevalecendo a tese de vossa excelência de aproveitar o projeto anterior que aí é uma questão de jurisprudência aqui da CCJ do 89 mas seria o caso de um voto pela injuridicidade que é o que na linha que o deputado doutor Sergin já está antecipando mas eu não achei injurídico eu vou acompanhar ele mas o que é uma incongruência existe o parecer dele não tem nada a dizer ainda discordo da incongruência mas o entendimento de vossa excelência é que o parecer pela injuridicidade não leva ao arquivamento se for unânime aqui claro que leva mas eu sei que não é o relator está votando pela constitucionalidade então não tem arquivamento a ideia porque são duas matérias sendo discutidas nesse projeto uma é uma questão procedimental processual de interpretação do artigo 89 do regimento que é o que a gente está discutindo se toma parecer negativo em todas as comissões demérito se ele vai para o arquivo essa é uma discussão que vai se firmar a jurisprudência agora a outra discussão é sobre a essência do projeto em si que lá em 2012 ele tomou um parecer pela injuridicidade e foi salvo com um voto e foi a plenária então o que o deputado Luiz Paulo fala é uma eventual incongruência de um projeto exatamente igual que já teve o parecer na CCJ pela injuridicidade e prevaleceu o parecer pela injuridicidade se agora ele vai parecer vai tomar um parecer pela constitucionalidade uma vez que não teve um voto divergente apresentado pela injuridicidade ou inconstitucionalidade vai prevalecer no caso de Vitória o voto dele mas eu entendo que é um momento diferente são 12 anos depois sei lá na verdade a gente não está vinculado a a decisões anteriores nem a jurisprudência afirmada aqui se lá na frente a gente quiser mudar entendimento é só um balizador a jurisprudência é um balizador é um acordo de colegiado para a gente avançar mas eu não falei em ilegalidade falei em incongruência assim mas não vejo nenhum entendimento novo o que decidir decidido está para todos mas nessa aí eu vou divergir ou se não vou quebrar Pelé então apresenta a divergência então apresenta vai apresentar a divergência pela inconstitucionalidade ou pela pela inconstitucionalidade então pela inconstitucionalidade então ambos os votos para a gente estabelecer o que a gente está votando o voto temos três votos sobre a mesa o voto deputado do relator Vinícius Cossolino pela constitucionalidade do projeto o voto deputado Serginho pela inconstitucionalidade do projeto e ambos os votos tanto o divergente do deputado Serginho quanto o voto do relator eles partem do pressuposto que o projeto de 2012 tem que ir para arquivo e temos ainda um terceiro voto sobre a mesa que é do deputado Luiz Paulo no sentido da anexação partindo do pressuposto que o voto que o projeto de 2012 tem que continuar tramitando então temos três votos um voto originário do relator e dois votos divergentes alguém quer discutir algum colega que a gente eu gostaria uma questão de ordem deputado Vinícius Cossolino apenas uma sugestão a vossa excelência se pudesse ser colocada em votação em primeiro lugar a anexação ou não do projeto porque aí seria feita uma avaliação sobre a possibilidade de continuação não sobre a análise material da constitucionalidade se vossa excelência me permite está sendo votado dessa forma porque a gente está incluindo a questão que é uma questão procedimental mesmo prevalecendo a tese de vossa excelência ou do deputado doutor Serginho ambas as teses são no sentido de que temos que interpretar a literalidade do 89 do regimento interno no sentido de arquivar projetos anteriores que tiveram pareceres negativos nas comissões de mérito da casa a prevalecer o entendimento do deputado Luiz Paulo prevalece o de 2012 no sentido de que ainda que tenha levado o parecer desfavorável ele tem que tramitar então tacitamente compreendido ali primeiro será votada a questão procedimentada não será votado no voto de vossa excelência já está embutido essa discussão no voto do deputado Serginho também já está embutido o deputado Luiz Paulo também vossa excelência convergem na discussão ou não isso gostaria de falar deputado Luiz apesar de eu concordar com o mérito da fala do doutor Serginho de não quebrar Pelé também volto nos bares os quais a gente é roubado mas me parece que a proposta do voto dele está mais no mérito do que na discussão de constitucionalidade que o senhor falou para não quebrar Pelé por quê? e aí eu justifico eu acho que cai por terra a sua proposta como uma possibilidade de voto ao meu ver qual é o defesa do consumidor a minha voto é pela inconstitucionalidade pelo seguinte o estado do Rio de Janeiro tem competência para legislar sobre matéria de consumidor isso é ponto pacífico aqui não aqui a gente tem uma medida coercitiva de obrigar o cliente a descontar do dono do estabelecimento que vende comida bebida descontar na hora de imediato o dobro daquilo que lhe foi cobrado indevidamente isso aí é uma matéria de direito contratual é direito civil que cabe a união tratar dessa legislação e aí a gente vai impor por uma lei estadual uma execução forçada no estabelecimento de algo que o cliente entende como uma cobrança devida como na maioria das vezes se resolve ali na hora pô cobrei errado a gente sabe que existe má fé dos dois lados isso é da natureza muitas vezes o ser humano agora o ser humano de boa fé não, isso aqui está errado está me cobrando uma cerveja a mais e o cara desconta ali na hora como as vezes ele esquece de incluir alguma coisa e as pessoas resolvem então assim muita gente vai se utilizar poder se utilizar disso de uma má fé para uma legislação estadual imagine o caos chama a polícia porque o cara cobrou aqui cinco cervejas a mais eu quero que ele desconte as cinco cervejas eu não paguei nada consumir cinco ele cobrou dez eu não vou pagar nada vou sair do bar sem pagar nada então essa é uma matéria em que pese ser multidisciplinar tratar também direito do consumidor o próprio código de defesa do consumidor estabelece a possibilidade de cobrança em dobro daquilo que é cobrado indevidamente mas ele não permite essa cobrança de maneira coercitiva no momento a pessoa tem que buscar o judiciário se não houver uma composição aqui não aqui a gente está legislando estabelecendo a coercibilidade de cobrar do dono do estabelecimento em dobro aquilo que foi cobrado indevido muitas vezes por um erro e aí a legislação fala em erro justificável fica algo muito subjetivo então assim por essa razão que eu estou divergindo na questão da da condicionalidade para não quebrar Pelé presidente presidente deputado Luz Paulo eu vou simplificar a questão por quê porque mais importante para mim não é a autoria é a tese o deputado doutor Serginho quando vota pela inconstitucionalidade ele abordou determinados aspectos mas não abordou o aspecto seguinte imagine vossa excelência não vou nem vossa excelência porque vossa excelência não é um homem da noite mas o autor deputado Canella que é um roqueiro vai uma boate só de rock aí ele recebe ao chegar o boleto para marcar o que ele vai consumir boleto de consumo mas dançando rock o boleto voou do bolso dele ele não consumiu nada e vai pagar o valor mínimo estipulado exatamente ao contrário disso então eu vou retirar a minha questão da anexação e vou acompanhar exclusivamente o relator mas vossa excelência pode o voto de vossa excelência nesse sentido acompanhando o relator mas também pela constitucionalidade pela constitucionalidade o que eu não posso acompanhar é inconstitucionalidade presidente vamos votar então o projeto e na sequência a gente vota para superar logo de uma vez essa questão do 89 como um incidental na pauta para a gente superar essa questão e adotar como procedimento interno da CCJ que obviamente as súmulas não são vinculantes se algum deputado quiser votar contrário que foi o entendimento geral mas pelo menos facilita já o embasamento dos futuros relatores em outros projetos similares deputado Vinícius Cossolino senhor presidente eu acho que o deputado doutor Serginho trouxe agora a gente voltou exatamente sobre a discussão de mérito isso sobre a discussão de mérito porque eu ainda não tinha discutido o mérito do projeto então eu peço venia para fazê-lo agora eu acho que o doutor Serginho ele trouxe elementos muito importantes argumentos até sensíveis aqui a discussão e o limite tênue entre a competência de direito civil e direito consumidor sempre é discutido aqui na casa mas a gente deve tomar muito cuidado para não esvaziar a competência legislativa estadual sobre direito do consumidor e nessa questão eu não vejo uma tentativa de se legislar sobre o regime jurídico da contratação em si eu percebo que o projeto pode ser considerado ruim do ponto de vista meritório até pode ser mas eu não vejo uma inconstitucionalidade latente nele eu não eu acho até que pode haver uma discussão sobre livre iniciativa direito do consumidor que são dois direitos constitucionais que eventualmente se contrapõem mas não entendo que exista uma qualificação do regime jurídico de direito civil nessa relação contratual a ponto de descaracterizar a natureza legislativa de direito do consumidor da relação se fosse o caso acho até que um deputado mais atento às questões de liberdades econômicas pode emendar o projeto em plenário porque talvez realmente precise de reparos precise ser melhorado acho até que é o caso mas se você me permite uma parte eu até concordo com vossa excelência no sentido de que o meu eventual voto pela inconstitucionalidade não seria com embasamento tanto quanto o deputado doutor Serginho aduz sobre a questão da discussão teno entre direito civil e direito consumidor seria mais na questão da liberdade da iniciativa privada que também é um instituto consagrado pela constituição federal portanto o voto em si seria também pela inconstitucionalidade com argumentos um pouco diferentes mas o voto também seria pela inconstitucionalidade daí a importância da gente independente da base de fundamentação o voto em si é pela inconstitucionalidade por isso que eu peço o Vênia aqui para encaminhar a votação nesse sentido o voto de vossa excelência pela constitucionalidade e o voto do deputado doutor Serginho pela inconstitucionalidade pelas razões que ele traz e por outras além o deputado Vinícius ele assim aprofunda bem conhece bem a matéria o meu voto obviamente que ele eu não estou tratando aqui de uma maneira eminentemente técnica eu estou avaliando o projeto politicamente também no meu voto pode ter certeza toda a minha votação aqui apesar de a gente apresentar os argumentos técnicos tem a questão política também envolvida mas tem uma questão que é importante vossa excelência traz uma discussão que já foi enfrentada na CCJ eu acho que vai gerar muita insegurança que é o limite do direito do consumidor do direito do consumidor com o direito civil só que o próprio deputado Vinícius traz também outros argumentos pela inconstitucionalidade que é essa questão da invasão de um instituto consagrado na própria constituição federal que é da livre iniciativa que também dá embasamento ao voto da inconstitucionalidade para se ter salvo engano a única a única legislação no ordenamento jurídico brasileiro que permite a auto-executoriedade de determinado direito é na questão possessória salvo engano no caso do proprietário afastar o esbulhador é a única que eu me lembro que autoriza isso aqui no caso a gente está autorizando a auto-executoriedade da cobrança devida pelo cliente então entra se miscui realmente em uma série de matérias que eu acho que são inconstitucionais são inconstitucionais então para discutir deputado Yuri só para confirmar eu concordo com o entendimento do deputado doutor Serginho para uma questão política também a gente não pode voltar aos tempos dos fiscais do Sarney isso é um problema grave que a gente viveu no Brasil qualquer cidadão vai achar que está empoderado para fazer um procedimento com estofo jurídico ilegal que vai gerar outras questões processuais e a gente tem no campo do direito civil inclusive juizado especializado para essas pequenas causas então como é que a gente vai fazer o sujeito vai levar e vai levantar e dizer e falar você tem que me devolver aqui o dinheiro cara beleza então eu vou lá no JEC vou pedir o contrário então eu acho que extrapolou totalmente a questão do direito do consumidor eu concordo com vossa excelência e encaminho o voto também na inconstitucionalidade presidente deputado Luiz Paulo gostaria uma pequena observação a tarde de hoje consagra algo que eu achava inimaginável o PSOL e o PL serem contra o esbulho serem contra o MST e ser a favor da livre iniciativa estou aqui perplexidade por questão de ordem seu presidente o direito do consumidor não é direito à terra direito à moradia é um direito constitucional e são questões diferentes e com a presença ilustre do deputado Marco Antônio Cabral nos visitando aqui para engrandecer mais ainda esse momento esse momento inusitado seja bem-vindo uma honra estar com vossa excelência aqui testemunhando esse momento da história política eu vou ficar feliz de ser derrotado nesse tema pelo deputado Yuri eu só peço que com o teatro que o doutor Serginho precisa me levar lá no bar do Pelé está me devendo essa deputado Fred Pacheco para discutir deputado Fred Pacheco eu só queria relatar o meu voto também seguindo o nosso nobre vice-presidente pela inconstitucionalidade também acredito que vou botar em votação ah sim só para reforçar a questão da lei federal que está no Código de Defesa do Consumidor 8.078 de 90 eu acho que isso já mata a questão não havendo quem queira discutir em votação temos dois votos sobre a mesa de constitucionalidade e inconstitucionalidade como vota deputado Yuri inconstitucionalidade como vota deputado Luiz Paulo eu voto divergente é o voto do deputado Yuri pela constitucionalidade deputado Fred Pacheco pela inconstitucionalidade meu voto também acompanhando o voto divergente deputado doutor Serginho pela inconstitucionalidade o voto deputado doutor Serginho naturalmente pela inconstitucionalidade deputado Vinicius Rosolino pela constitucionalidade o voto divergente venceu avançando avançamos eu tinha perdido lá atrás de 6 a 1 agora eu perdi de 4 a 2 está designado deputado doutor Serginho como relator do vencido e também e também diante aproveitar a presença ainda de vossa excelência está superada uma vez que a gente enfrentou a questão da constitucionalidade está superada o entendimento só fechou a jurisprudência está superada uma vez que não fizeram nenhum dos votos é porque as vezes isso acontece em plenário então o que fica para ir para todos os votos divergentes contrários de mérito nas comissões temáticas leva ao arquivo comunicando ao plenário independente da decisão da CCJ independente da decisão da CCJ a luz do 89 é o entendimento que a CCJ afirma sobre o 89 lembrando que não é uma decisão vinculativa mas que serve como balizador para os demais relatores uma hora já a gente encerra aqui os o que que tem deputado da série a deputada da série comunicou deixar registrado em ato aqui a comunicação da deputada da série que está no evento do ISP que é o lançamento da 17ª edição do dossiê mulher então do dia da mulher é hoje 8 de março já fiz a saudação aqui a todas as mulheres do rio de janeiro obrigado pela presença não havendo mais projetos superado aqui o horário eu encerro a sessão aqui no exatamente no 42 da pauta pedindo que a gente observe a continuidade na próxima sessão e para os deputados que não estavam presentes ainda peço especial atenção para que a gente vote na próxima semana os projetos que tenham por objeto algum tema relacionado a mulher ao direito da mulher ou de autora mulher deputada mulher aqui na assembleia em homenagem e indo no mesmo a lógica da presidência da casa não havendo mais quem queira fazer uso da palavra nem mais assuntos ultrapassado o horário regimental declaro encerrada a sessão agradeço a presença de todos flesh de todos bar devastando o horário Inscreva-se Oh Legenda Adriana Zanotto